Cada minuto que passa um milagre que não se repete Estamos no estado de Minas Gerais Região da Estrada Real Estrada Real E ali você tem o A Igrejinha e o São Brás do Soaçuí Aqui o Parlamento, esse prédio aqui na frente é o Parlamento Ele está passando por reformas Bom, está escrito ali que vai acabar Bom, aí ó, execução das obras complementares no prédio sede da Câmara Municipal de São Brás do Soaçuí 162.500 reais redondo Término 27 do 10 E eu acho que não acaba não E vai botar elevador também Mobilidade, acessibilidade Acessibilidade Para que o cidadão possa assistir a sessão plenária Imagino que se vai colocar elevador é porque o plenário é lá em cima, né No segundo andar Não faria sentido Colocar elevador se o plenário for no térreo, né Nós estamos a um pouquinho menos de 100 quilômetros de Belo Horizonte Eu gostei da cidade Pensa numa cidade Vou mostrar aqui, ó Essa avenida aqui Uma avenida larga Parece que a coisa aqui é bem resolvida Eu estava Eu estou vindo Da região serrana do estado do Rio de Janeiro Mais precisamente de Pati Do Alférez E Pati do Alférez o trânsito É Perigoso Perigoso Vamos colocar assim Desconfortável Por quê? Porque é uma rodovia estadual A RJ 125 Que corta A cidade E passa caminhão pesado Em alta velocidade É complicado Complicado Aqui eu achei mais Estou comparando com o Pati do Alférez Porque o Pati do Alférez está na minha cabeça Vocês vão ver agora Igreja Matriz Que legal E olha só essa avenida Como é que é bacana Muita vaga para estacionar Bem larga Para o porte da cidade Uma arquitetura Muito bem resolvida Muito bem resolvida Olha a casa aí Com história aí Olha a história Eita Esse nosso Brasil É supimpa Mais casa com história Por aqui Olha aí Olha a história aí Tem ou não tem? Hã? Que beleza Gostei daqui Gostei É isso aí Diretamente De Opa cachorro Sai pra lá São Braz Do Suaçuí Região Metropolitana De Belo Horizonte Estado De Minas Gerais Brasil América do Sul América do Sul Planeta Terra Deixo meu fortíssimo abraço Peço seu like Se você chegou aqui Dá um like Pra me dar um estímulo Não recebo Não recebo um centavo Por isso Mas levo o Brasil Até você Trilha Leges O canal Que passa por todos os municípios Independente Dele ser Famoso Turístico Ou não Amanhã Outro Município Brasileiro Aquele abraço Tchau Tchau